E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui reagindo a algumas batalhas junto com vocês, separei aqui algumas batalhas, espero que vocês gostem de verdade rapaziada Então é o seguinte, espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão reagindo a várias batalhas junto com vocês Primeiramente agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho, por estar aqui todos os dias deixando um like, me apoiando e deixando nos comentários Sempre sugestões de batalhas, de temas, para eu trazer aqui no canal, RimaSulHD Então, sem enrolação, bora lá reagir rapaziada, bora lá, bora lá, bora lá Já começo jogando esses dois do precipício, eu sei que eu tenho que dar no início, porque o início é sempre mais difícil Mas é desse jeito que eu sempre estou na aldeia, sempre bato minha santa Desse jeito voltei junto com o Salvador, só para nós tanta ordem na casa Da hora, da hora, da hora, da hora, só bora A resposta foi boa, bora Da hora, da hora, eu lembro Boa Mas eu sei que sua trajetória é bolinda Então pra você voltar eu vou te dar uma sorra Só que de boas-vindas Essa resposta foi boa Uma ruta muito boa Boa Salvador Salva, hoje eu começo a baçana Boa, boa, boa Nossa, que isso aí Cara Você quer cantar igual cigarra? Queima o seu peito e te mato o cigarro Tá entendendo? Desse jeito Boa 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 Boa, boa, boa. Resposta do Bigão foi monstra, hein? Ninguém vai querer monstra. Boa, Barrita, isso. Black Panther, você esqueceu. Não vai ser isso não, cê é baba-olvo. A história se repete e os favoritos vão ganhar de novo. Mano. Mano do céu, é uma suda. Perdendo, ganhando, essa porra é uma batalha. Você passou de fase, só que você deu falha. E perdeu na segunda, na dor e morreu na praia. Nossa, velho. Que culpa de brincadeira. Eu perdi na semi. Você ficou na primeira. Perdeu pro Jardimbeiro. No máximo respeito. Barreto, plantando balas dentro do seu peito. Fatality do Barrito, rapaziada. O Barrito amassou, mano. Braba. Eu perdi no argumento. Vê se você sente. Se eu levo o tiro. Eu vivo igual o Vivi te sente. Eu perdi na primeira. E foi pro Jardimbeiro. Mas pra falar de mim, ganha o Anel primeiro, porra. Boa, amiga. Nossa, a batalha foi monstra, mano. Foi monstra. Mano, pra mim você vai se enganar pro Jardimbeiro. Boa. Meu filho não era aquele que fala que é campeão. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e excedo a prorrogação. Não é na prorrogação. Pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo. Subiu no alambrado. Vai tomar no seu cú. Você torce pro São Paulo. Bom demais, mano. Bom demais, bom demais. Monstro. Rimas em 3, 2, 1. Rima. É, mas isso é batalha. Foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo e eu matando o Mano Underground. Nossa. Monstro demais. Monstro patético. Quer ser corintiano. Tá roubando a minha estética. Falei no som. Aqui eu desco a linha. Dependendo do assunto. Ele vira a banderia. Não. Tu vira a banderia. Monstro, hein? Monstro. Quem quer ganhar repetindo assunto. A culpa não é minha. A ecusão que rima feia. No que o São Paulo tem de libeca. Eu vou ganhar de trio da aldeia. Nossa. Mas aqui eu vou responder. A Polo amassou nessa resposta, mano. Agora, quem tá é o JP. Vai ganhar a aldeia. A Polo vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você. Cara, 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 cara. Meu Deus do céu. Quero ouvir rima de três. Dois. Um. Rima. Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro. No monstro da aldeia. Não preciso de Judas. Pau no cu na minha ceia. Nossa, olha essa resposta do Apolo, rapaziada. Amassou demais, cara. Dá hora, dá hora. Agora, cê vai perder. Eu tô calando um racista com R&B. Quando eu faço gol, cê escuta o barulho. Seu cara não racista, eu virei Vinícius Júnior. Boa, Black. Boa, Black. Black, pata maçã. Tô na ponta direita. Seu parceiro, eu sou o Rodrigo. Senão, Vinícius Júnior. Sua rima não foi clara. Hoje, um Black Panther. Eu tô sambando na casa. Ha, ha, ha. Dara, 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 dara. Agora, o Tiago já vem te matando nessa disciplina. Se o bagulho é futebol, eu vou encaixar no beat. Eu vou matar os três sozinhos. Eu vou fazer o Red Trick. Vai fazer o Red Trick. Monstro? Aqui na disciplina, pois é o terceiro aniversário que repete rima pra me. Tô, greco, aqui cê toma um pão. Agora o JP amassou, viu, mano? Fatalha de fatalha de fatalha de fatalha. É Vinícius Júnior, mas aqui toma um pão. Vinícius, baila de volta pro litoral. Ha, ha, ha. Ah, o JP tava inspirado nesse dia também, mano. Da hora, da hora. Uh, rima. Boa. Nossa, mano. Essa foi insana, essa resposta do Apollo, mano. Nossa, a ponta minha. Ela amassou nesse dia. Família de rua, eu entendo do assunto. Ele é o Vinícius Júnior, o Nel é o Rodrigo. E eu sou o Ronaldo, que cê sabe, aprendeu comigo. Nossa, eu odia mais, mano. É louco. Vamos na contagem, então, certo? Vem com nós. Rima em três, dois, um. Rima, bora. Se você é o Ronaldo, cê perdeu no seu aparelho. Se inimigo não é o seu inimigo é o joelho. Eu sou o Vinícius Júnior. Faço improvisação. Eu vou bailar assim, mas em cima do seu cachorro. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. A sua rima foi um show de horrores. Isso aqui não é Champions League, tá mais pra Libertadores. Boa. O trio que tá aqui não é da favela. Hoje os três pretos tão subindo ao topo da tabela. Realmente, seu pior inimigo aqui é o seu joelho. Cê sabe que agora eu te rimo, né, mano? Por isso que esse é o desejo. Na rima pode ser o joelho. Você sabe que cê não sustenta. Também pesando 300 quilos, me responde. Que joelho que aguenta? Tiago vassou, Tiago vassou. Da hora. Fatalish do JP, rapaziada. JP muito inspirado nesse dia, mano. Tá louco. Monstro demais. Um, três, dois, um, rima. Bora. Ha, ha, ha. A Paula é muito boa, mano. A Paula é muito boa, velho. Monstro demais, mano. Mano, essas batalhas que eu cumpri de vocês foram insanas demais. Mas, ó, o JP versus a Paula é uma batalha muito polêmica, né? Mas eu acho que... Ah, alguns falam, eu acho que pra Bel, a Paula ganhou. Mas se eu tiver errado, deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião. Na batalha Barreto versus Big Mike, pra mim. O Barreto amassou o Big Mike. Pra mim, o Barreto ganhou do Big Mike naquele terceiro round. O Barreto, mano, ele mandou muita put-line ali, mano. Mano, o Barreto tava inspirado, mano. Mas o Big Mike também tava rimando muito. Mas pra mim, o Barreto ganhou do Big Mike e o Apolo ganhou do JP. E também pra mim, mano. O Salvador amassou também o Barreto e o Gomes naquela edição 333 da Batalha da Aldeia, rapaziada. Então, essa é a minha opinião. Mas se você não gostou da minha opinião ou não concorda, deixa aqui nos comentários o que você acha. E quem você acha que realmente ganhou as batalhas. Mas tudo bem, acontece. Mas o JP irmão muito, mano. Da hora demais. Deu há sete anos, fã histórica. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 ABCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSolo HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal. RimaSolo HD. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Mais tarde tem vídeo.